Salve, salve! Eu sou Augusto Pessoa, jornalista e fotógrafo, e você está no canal Visagem. Salve, salve! 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 Salve, 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 salve! Salve, salve, salve! Salve, salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! de fazer música, brincando com os sons. Determinadas percepções que eu tinha quando criança veio novamente para mim na hora de fazer os arranjos, de compor. Então, eu me sinto como um filho obediente, tendo uma chapada do Araripe como mãe. E preservar essa história, essa sonoridade dentro dessas músicas, me encontrar novamente dentro desse lugar. Então, a lenda, para mim, é um rio Cariús que deságua em outros rios, passa por outros rios e deságua no mar. Eu lembro, tive essa sensação da primeira vez que eu cheguei por ali de ler sobre as lendas. Aí, logo, eu fiquei sabendo do espetáculo que tinha, que começou, que o Allenberg fez junto com o Aécio, o Elinho, o Samuel, e a Rosiane, fazendo um espetáculo com o mesmo nome, da lenda. E eu sempre fiquei... Foi uma coisa que sempre me marcou, assim, esse espetáculo musical da lenda. Até um dia que eu me deparei que eles me mostraram alguns trechos, me mostraram os instrumentos. A ideia de produzir, primeiramente, obviamente, ter o contato com as músicas da lenda. Então, a gente foi visitar as gravações antigas, que tinha um cassete que tinha as músicas gravadas. E eu sempre pensei, quando produzir isso, produzir dentro da Casa Grande. Então, é um produto, eu acho que é um objeto de arte. A música, ela faz parte da arte. Então, ela está dentro de um objeto de arte de produzir não só as músicas do Allenberg, e sim traduzir a região do Cariri com essas músicas. Então, por isso a busca dos ambientes. Então, gravamos sapo, gravamos cigarro, gravamos o rio daqui, gravamos o vento. A gente gravou os sons dos ambientes daqui. E trouxe as crianças da Casa Grande para atuar junto desses ambientes. Eu ouço esse disco e vejo a chapada. E eu vejo uma chapada atemporal. Não é uma chapada... Eu vejo uma música atemporal. Eu vejo uma música que traduz outros tempos. Inclusive, porque tem gravações de tempos diferentes. A gente foi buscar a voz da Rosiane, que gravou anos atrás. Fomos buscar o acervo, a fita cassete, para trazer. Fomos buscar vários elementos que já tinham no acervo da fundação. Então, essa atemporalidade, eu acho muito interessante nesse projeto. Porque ele traz um fundamento ambiental de uma música feita no Cariri. E com base no Cariri. Com base nessas lendas. Com base nos sons daqui. Nos sons que já passaram por aqui. Então, eu sou honrado de participar desse projeto. A gente viu esses meninos que tocavam, que tinham mais jeito para tocar. E aí, trouxemos eles para a lenda. E botamos uma parafernália desses instrumentos de efeito. E essa meninada fazia junto comigo e Rosiane. Eu fazia violão e fazia a gaita feita de apitos, de canto de pássaro. Rosiane tocava percussão e cantava junto comigo. E os meninos faziam toda essa peneira de efeito. Fazendo aquela sonorização. Então, quando começava, as pessoas chegavam no teatro. Já estava, né? Assim, aquele canto de pássaro e tudo. E depois entravam os meninos fazendo o som. O palco escuro. Fazendo aquele som da paisagem sonora. Aí, a luz ia acendendo e daqui a pouco começava a lenda, a gente cantando essas histórias mitológicas da Mãe d'Água, do Castelo Encantado, do Buqueirão. História do Rei Manacá, da Rainha Jurema. De toda uma alegoria mitológica do povo cariri. Daquele povo que até então, depois da colonização, foi um povo que ficou invisível dentro dessa nomenclatura que tinha a região do Cariri. Quando nós chegamos para começar esse estudo sobre os cariri, se dizia, a academia dizia, quando contava uma lenda, dizia, contava a lenda, mas dizia, isso é coisa do caboclo em culto do sertão. Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção da gente, foi relegar a tradição oral e, junto com a tradição oral, relegar a história de um povo, dando um silêncio nele, os tornando invisíveis. Então, o nosso trabalho foi desencantar toda a cultura daquele povo através de sua paisagem sonora junto com essa criançada. E a gente já pensava de que aquela imersão com aquelas crianças, essas crianças poderiam, no futuro, trazer a interpretação daquilo que eles viveram. E foi o que aconteceu, que o Aécio trouxe junto com o André Magalhães. Foi essa releitura de tudo aquilo que a gente viveu nos sítios arqueológicos, nos sítios mitológicos e que a gente viveu em cima do palco com eles. O Cariri contém a memória das águas do Nordeste. No Cariri está o registro da memória de todas as águas do Nordeste. A terra sem malhos dos Tupi, a lagoa encantada dos Cariri. Para que vieram, em algum momento, talvez já no momento da secura do sertão, muitos povos em busca de vida. Porque aqui é o lugar verde que permanecer e permanência. Quando você destrói, corta uma gameleira que está na beira de um rio, você faz com que aquela gameleira, o som daquela gameleira que tem um som quando o vento passa, deixar, ela deixa de dialogar com o rio, o som do rio. Então, quando eu era criança, eu ficava vendo as árvores e eu via que as árvores tinham diálogo com o rio. Ela tanto tinha com a paisagem, como também tinha com o som do rio. O vento das árvores e as águas... Então, entre um e outro, sempre existia um diálogo e aquilo ali para mim me encantava. Então, chegava as lavadeiras na beira do rio para bater roupa e conversar enquanto estão batendo roupa. E aí já entrava outro elemento instrumental dentro daquele coral. Então, para mim, eu ficava vendo muitas vezes as mulheres lavar roupa na beira do rio e o vento passando por cima das árvores. E eu ficava encantado com aquilo, porque era como se fosse uma orquestra, que vai entrando um violino, depois um violoncelo, depois entra o coral cantando. E aquilo ali, para mim, eu eliminava o português que as mulheres estavam falando, a língua que elas estavam falando. E elas... a boca delas era um instrumento. A roupa lavando era um instrumento. A bacia, quando arrastava, entrava outro instrumento. Então, isso para mim foi uma coisa que sempre me encantou. E eu acho que a lenda é um resultado disso tudo. E eu acho que a lenda é um instrumento. E eu acho que a lenda é um instrumento. En awa... En awa... O que é isso? Anaba 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 Amém.